Mário Fernandes Eu que gosto de quem não presta Me engana, me ilude, me faz merda E a idiota ainda te espera Vagabundo, safado, traíro, erro da minha vida Eu te odeio quando você fica longe de mim Vagabundo, safado, traíro, erro da minha vida Eu te odeio quando você fica longe de mim Eu sinto sua falta, eu sinto sua falta Quando você fica longe de mim Aracaju, Sergipe Oh, é a Solange Almeida Mário Fernandes Pior que você sou eu Que gosta de quem não presta Me engana, me ilude, me faz merda E a idiota ainda te espera Vagabundo, safado, traíro, erro da minha vida Eu te odeio quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Vagabundo, safado, traíro, erro da minha vida Eu te odeio quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Eu sinto sua falta Quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta, só Quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Joga a mão em cima e grita Ô, 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 ô Ei, ô, ô, ô prochá falta, ô, 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 ô 2, ô, ô Jesus É liberda, ô, 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 ô Vai zobaczyar um Dreamídeo, Sa, longe a meira É pra tocar no Paredão Boa salva de palmas senhoras e senhores Pra Amarei Fernandes Muito obrigado Aracaju Obrigado.